Música A foi remata a reunião líder bancada parlamentar, presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lain Rattetem, governo se dá que submete a proposta para o Parlamento. E a quarta-feira, o Conselho-Ministro aprova na proposta, o primeiro-ministro, o Senado NB propõe ser jornais no Rui Pereira dos Santos mudar candidato para o comissário KAK. O Comissário Cáquia é um jornalista, mas o Comissário Cáquia é um jornalista. O Comissário Cáquia é um jornalista, mas o técnico é um jornalista. O Comissário Cáquia é um jornalista, mas o técnico é um jornalista, mas o técnico é um jornalista. O Comissário Cáquia é um jornalista, mas o técnico é um jornalista. O Comissário Cáquia é um jornalista, mas o técnico é um jornalista, mas o técnico é um jornalista. O Comissário Cáquia é um jornalista. O Comissário Cáquia é um jornalista, mas o técnico é um jornalista. O Comissário Cáquia é um jornalista, mas o técnico é um jornalista. O Comissário Cáquia é um jornalista.